Novaes, Rodeio Festival 2016, Barra Mansa, aquele que fala não cansa E o Wilson Borges esteve por lá, mas a Cauter Viva esteve por lá também Depois você vai conferir aqui, com certeza, o Show Lendas, né? Parabéns ao mioto, Paulo Emílio, Fabiano Maza, uma festa que reuniu aí As lendas vivas da música sertaneja Raiz Milionário, que foi sucesso com o Milionário José Rico E o Maciano, o Mineiro Maciano, que se formou Milionário e Maciano, Maciano e Milionário, Show Lendas em Rio Preto Você confere aqui também Tem os depoimentos aí do Fabrício Dezembro, comentarista de Rodeio Tem aí o Humberto Junho, locutor de Rodeio E tem o competidor em Coutiano, Wilson Martins de Araújo, Batata Que já ganhou caminhonete, motoca e ó Muita pamonha, muito dinheiro, né Batata? Erro de gravação, antes tem o vídeo ou coisa pra você dar risada bacana Queria que o Jair Vila Boas pegasse pra nós aí a edição A edição do mês de maio da revista Coutry Fever Trazendo aí o Rio Preto, Rodeio Coutry Boas na capa 20 anos, Jair Vila Boas, do Rio Preto, Rodeio Coutry Boas São duas décadas, o Paulo Emílio fazendo sucesso no Rio Preto, Rodeio Coutry Boas Eu vou provar aqui também, vou provar aqui também O café, o café simo aqui, Robinho Café simo, com açúcar caravelas Café Hummm Bom demais o café simo Adoçado aqui, se puder fechar aqui pra mim, por favor Tá aí, adoçado Vamos fechar aqui então, Robinho Tá aqui o açúcar caravelas Fecha aqui pra mim, por favor Isso, tá aí o Felipe Com o Robinho também, com o açúcar caravelas Que adoça o seu suco, vitamina, café, chá Adoça a sua vida também É o açúcar que você encontra nos hipermercados Mercearia, mercados Em qualquer parte do Rio Preto, região E em algumas partes do Brasil também O açúcar caravelas É o café, é o açúcar que adoça o seu café Com certeza, tá bom? Eu vou sentar aqui rapidão Pra falar um pouquinho Da mídia escrita do Rodeio, Robinho Essa revista aqui Que é sem dúvida alguma A revista oficial dos principais acontecimentos Do Rodeio Nacional de Norte a Sul De Leste a Oeste A Country Fever Que já está aí se tornando uma revista Vem dizer, nacional Quero aproveitar e parabenizar toda a nossa equipe O Felipe Bertão O Rafael O Rafael agora tá se tornando radialista, né? O Rafael que faz aí A apresentação da Country Fever FM De segunda a sexta Às dez da manhã E às catorze Você confere o Rafael Trazendo as informações da empresa O Arena CP Trazendo a Country Fever Falando do Barreto Falando do Rio Preto Trazendo as informações do mundo do agronegócio Do Rodeio E você confere De segunda a sexta O Rafael Trazendo as informações da Country Fever FM www.cautryfeverfm.com.br Tá na sua tela aí E você confere então 24 horas de música Lembrando que a partir do mês de junho Tem o Country Fever no campo Das cinco da manhã Às dez Você confere o melhor Do sertanejo Raiz Só na Country Fever FM Apresentação aí Lembro De segunda a sexta Às dez da manhã E às quatorze horas Tá bom? Tudo isso segura na tela Arena News NET de Rio Preto Canal 27 Na Vivo TV Canal 66 Revista Paltransvível A revista de maior sensação Para todo o Brasil I'd rather drink beer all night In a tavern Or in a honky-tona Or on a four-wheel drive tailgate I've got posters on my wall Of Skinner Kidding straight Some people look down on me But I don't give a rip I stand there Put it in my own front yard With a baby on my hip Cause I'm a redneck woman I ain't no high class O Bruno Carlinho Pinheiros Vai levar duas também Que é pra mostrar No programa Arena News Transmedido pela TV Vivo Pelo Arena News E pelo canal NET Marcinho, nós estamos com a caminhonete Amarok Do Grupo Faria Vem cá Essa caminhonete 2016 2017 E o Marcinho e o Robinho Sempre viajam conosco Cinegrafista e o Marcinho fotógrafo Confortável Você parece que você está dentro de um avião É muito show É show de bola Carlinho Com toda essa experiência que eu tenho tido com você Entre um carro e outro Sem dúvida nenhuma Amarok é imbatível É imbatível A gente vai lá atrás Volta descansado E é até onde eu posso dar depoimento Segurança total O que eu entendo no caso de carro É como passageiro Eu posso falar como pessoa Para estar ali A gente viaja Vai e volta Vai bonito Vai tranquilo Volta e volta descansado Eu curto Eu curto Marcinho, Silveira Vem cá, Robinho Vem cá Olha aí a Amarok Grupo Faria Essa aqui você pode comprar Sem medo Você encontra em Rio Preto Em São José do Rio Preto Grupo Faria O telefone está aí, Robinho Chega aí, Marcinho Dezessete Vinte e um, três, meia Quatro, 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 quatro Essa caminhada que viaja Com o Carlinhos Peiro Econômica Doze, doze na estrada, velho Dez dentro da cidade Até mais, faz na estrada E outra, conforto e segurança Tá bom? Aqui sim Você fica em paz Você é executivo Pecuarista Agricultor Fazendeiro Homem do campo Da lavoura Sitiente Cowboy Essa é a caminhada do cowboy Marcinho Silveira Parece que é a do cowboy, né Carlinhos? Tá aí Aqui em Novaes, Tony Quebrando tudo a Maroc Voltamos já já Segura aí Quarto Novaes Rodeo Festival Aqui em Novaes Próximo de Catanduva Fecha aqui pra mim, ó Fecha aqui Fecha aqui Country Fever Country Fever A única mídia do Rodei Nove anos de mercado Quarenta anos de Rodei Acho que é pouco pra esse homem aqui O Borges Na minha concepção Talvez um dos melhores Comunicadores Da arena também É o cara que fala da pamonha Daqueles que estão patrocinando Uma resposta grande Parra, mas Aquele que flore no canto Geração em geração Geração em geração E você hoje é o vovô do Rodei Proporcionando melhor Qual é a receita De não cair de moda Porque você Ei Borges O homem tem tudo São quase mais de trinta anos Nando o Barretos Como é que você está de satisfação, viu? Boa noite Boa noite Carlinho Prazer grande Estar ao lado do Wilson Borges Que é a bandeira do nosso rodeio Tá aí Borges Vai lá comunicador Wilson Borges É oficial do Rio Preto Rodical Tribus Estaremos lá Nessa grande festa Já fica todo mundo Convidado 20 a 24 de julho E Novaes Novaes Festa pra arrebentar Na verdade a prefeita Dulce Está de parabéns né Borges Com certeza Começando hoje Com certeza Começa hoje Até domingo Está aí Wilson Borges Barra Mansa e Novaes Já já aqui Munhoz e Mariano Hoje estamos na quarta edição Do Novaes Rodeo Festival É isso Dulce Prefeita Dulce Eu queria aproveitar este momento E na verdade saber Que você vem fazendo Uma boa administração Na saúde Na educação Você pode acompanhar também O vídeo aqui no telão Mostrando um pouquinho Do município A cidade de Novaes Próximo De Catanduva Próximo aqui De São José do Rio Preto Eu queria aproveitar também E parabenizar Pela estrutura Casa cheia E você está trazendo Nada mais Nada menos Que Munhoz e Mariano Você está trazendo Carreira e Capataz Você está trazendo Na verdade A equipe dezembro Fabrício dezembro Com seu circuito Parabéns A Cáutra e Fibre A Vivo TV O canal 27 da NET É Aqui cobrindo Essa abertura Começando hoje A festa Parabéns Boa noite Prefeita Boa noite Eu quero Em primeiro lugar Dar os parabéns Parabéns para Novaes Pelos 24 anos De emancipação Político-administrativo E parabenizar o povo Por ser um povo Tão gentil Tão gentil e hospitaleiro O que você está fazendo Dispensando todos os comentários E quando eu cheguei aqui Viu Lúcia A popularidade sua É muito grande na cidade Eu acho que você vem fazendo Uma boa administração Pensando em quem? Pensa na dona de casa No pai de família Na criança Na educação Na saúde Eu acho que na verdade Você está aí Finalizando Esses quatro anos de sucesso À frente do município Exatamente Estamos finalizando O quarto ano de administração E Junto com o povo Tentando fazer um trabalho Que vá de encontro Às necessidades Desse povo de Novaes Olha aí galera de Novaes Galera de toda a região De toda Rio Preto Venha para Novaes Conhecer essa festa O ano que vem Dispensa todos os comentários Está aí a prefeita Dulce Aqui Já já voltamos Com mais rodeios Com mais atrações Aqui em Novaes São Paulo Segura aí Expressinho Restaurante Joperia Almoço no sistema self-service Das 11h às 15h De segunda a domingo O Expressinho Music Bar Semanalmente de quinta a domingo A partir das 18h Com as melhores bandas De Rio Preto e região Se apresentando no palco Do Expressinho Music Bar Reúna a galera e divirta-se Na Avenida Nossa Senhora da Paz Número 1300 Jardim Alto Alegre Expressinho Restaurante Joperia Telefone 17 32 157-3215-7737 Country Fever Uma revista para todos E para os amantes de rodeio Alô galera Aqui quem fala é Fabrício Dezembro Proprietário e sócio do campeonato Equipe Dezembro Quero parabenizar a revista Country Fever A revista oficial do Barretão Parabenizar a revista Country Fever A revista oficial do rodeio de Barretos Country Fever Uma revista para todos E para os amantes de rodeio A locomotiva da história não para Cada conquista nossa é para você comerciário Unirpe Vestibular 25 ou 28 de junho Inscrições gratuitas para candidatos Com 16 anos ou mais E 50% de desconto na matrícula Até o dia 31 de maio Somente para ingressantes em agosto de 2016 Vestibular Unirpe Inscrições no site www.unirpe.edu.br Informações 0800 121500 Você sabe qual o segredo da receita? Tudo começa pelo açúcar Cante comigo! Caravelas, caravelas O açúcar que adossa a sua vida Caravelas, caravelas Pra ter disposição e alegria Caravelas, caravelas O açúcar que contagia Caravelas é mais saúde Caravelas por energia Não vivo sem este açúcar O açúcar do meu dia a dia Uau! Açúcar, caravelas Lá que doce lá GM Nutrição Animal Tecnologia de ponta Matéria-prima certificada Aliada a boas práticas de produção Equipe altamente qualificada E em sintonia com as mudanças e tendências Do mercado pecuário Atendimento personalizado com qualidade nos produtos E a certeza de benefícios ao seu gato E vantagens a você pecuarista GM Nutrição Animal Tecnologia serviço para um gado saudável Telefones Dezessete Três dois dois quatro nove cinco três cinco Ou trinta onze cinco nove doze Acesse o site GM Nutrição Animal Ponto com ponto BR Country Fever Uma revista para todos E para os amantes de rodeio Alô galera Aqui é o Batata Competidor de Coutiano Eu quero parabenizar a revista Country Fever A revista oficial do Barretão Revista Country Fever A revista mais famosa das arenas de rodeio Informação Túnel do Tempo Galeria Country Galeria Country Atrás dos pretes Receitas caipiras Agenda e muito mais Country Fever Uma revista para todos E para os amantes de rodeio Sinônimo de qualidade e tradução A Faria Veículos Tem toda a linha Volkswagen Para você escolher o melhor modelo Para você e sua família E o que é melhor? Sempre com os melhores preços E condições de pagamentos espetaculares Para você fazer sempre o melhor negócio Além disso Para deixar seu Volkswagen Sempre no fim Na Faria Veículos Você encontra uma completa sessão De peças originais E uma oficina mecânica E funilaria especializada Treinada na própria fábrica Se preferir Conheça nossa sessão de seminole Veículos 100% certificados Com procedência de garantia Para frotistas, taxistas, produtores rurais E microempresários A Faria Veículos oferece As melhores oportunidades E condições para seu negócio andar Cada vez mais pra frente São oito concessionárias Nas cidades de São Paulo Catanduva, Olímpia, Votoporanga Fernandópolis, Jalis E duas lojas em São José do Rio Preto Venha conhecer uma Faria Veículos Mais perto de você E descubra porquê Comprar seu Volkswagen na Faria Vale muito mais Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo perfume Comendo mais que O vô e a avó Quer comer pamonha Coral, bolo de milho E compara delimitada Sentindo Olímpia Passa Guapéçu Andou mais três quilômetros Cidade esquerda Tem o chalé da pamonha Na verdade Eu falo com o chalé da pamonha Vó O sertanejo que não para ali Parece que não decola Você vai no chalé Tem trezentas mil fotos Com o Menino Azarico Rio Negro do Senhor Limões Ainda de Carmarco do Luciano É companhia limitada E vocês tem bom gosto, João Vieram assistir show Lendas Em Rio Preto Boa noite Boa noite Boa noite Zezé Rio Negro E companhia limitada Boa noite Você está bonita, hein, mulher Aqui para ver vocês Tem de vir mais bonitinha, né E também tem o Carlinhos Pinheiros Lá no chalé da pamonha Verdade Tem uma foto lá Eu tenho foto de vocês Tem duas Bacana Bacana, sim Vai para o dia de camarote Lendas hoje Ah, sim Com certeza absoluta Olha, o Marciano Canta hoje com o milionário, hein Eu adoro o Marciano E o milionário também Espero que seja um bom Um show muito bom Bom demais Joãozinho e a vó Vó e vó Aqui, já já lindas Voltamos já já Você está de parabéns Por tudo que você tem feito Pela noite em Rio Preto E hoje aqui lendas, né Boa noite Boa noite, Carlinhos Primeiramente é um prazer Estar falando com você No seu programa aí E é bem isso mesmo A gente está na noite aí Já tem mais de 12 anos Já promovi várias casas noturnas Na cidade Já realizei mais de 100, 200, 300 eventos aí Em tudo que é local E hoje a gente está aqui com a produção do Lendas Que é uma parceria com o Marcos Mioto Com o Paulo Emílio E é um show Que como todo mundo está falando Vai ser um show épico Para entrar para a história Estou trazendo os velhinhos Os vovôs do sertanejo Os vovôs do sertanejo Que hoje são as lendas do sertanejo As lendas vivas, né Carlinhos? Você está ali na Saldanha? Estou na Saldanha Marinho Lá na Living Club Que rola toda sexta-feira Uma noite sertaneja Hoje está sendo considerada A melhor sexta da cidade No estilo sertanejo É uma balada universitária Pessoal jovem Pessoal mais velho Uma balada eclética Ou seja Para todos os gostos Para todas as idades, Carlinhos De quinta a sábado? De sexta a domingo Olha aí Sexta rola o quê? Sexta é sertanejo O nosso sábado agora A gente mistura às vezes Um eletrônico e um sertanejo também E de domingo rola um sambinho Olha lá, Carlinhos Fabiano Marza Fazendo um eco Voltamos já já pela Vivo TV Pelo Canal 27 Segura aí Vocês estão trazendo em você O mioto São mais de 40 anos de estradão Hoje aqui, casa cheia Vamos falar em princípio Do Show Lendas É um novo formato Do Show Lendas pelo Brasil E você é um homem inteligente Empreendedor Trazendo hoje Junto com o mioto Para fechar de verdade O mês de mar Boa noite Boa noite, Carlinhos Na realidade É o mioto que está trazendo Minha marca está junto Estou dando um suporte para ele Um apoio que a gente conhece Muita gente Ajudou convidar algumas pessoas Mas é um formato muito legal A produção do Fernando Sorocaba Eu acho que são duas lendas Vivas, né Milionário, Milionário Zé Rico E o Marciano Do João Mineiro e Marciano Então Quem está aqui hoje Para ter certeza Que vai ver um show maravilhoso Porque eles cantam muito E só as músicas antigas Os modões Que todo mundo gosta de ouvir Nessa época, né Um pouquinho, né Com certeza Então É um show muito bonito E Muita gente vai se emocionar Aqui hoje Opa, vamos falar do Cal Tribu Está chegando aí o mês de julho 20 anos E já começa a ficar eufórico Já Rio Preto Já começa a se movimentar A rede hoteleira A região O Brasil É o terceiro maior rodoeiro do Brasil Nesses 20 anos Tem novidade, né Carlinho Esse ano é 20 anos A gente com uma grade aí Cada vez melhor E Na arena Os melhores shows As melhores montarias Vamos fazer Esse ano Eu quero fazer um Eu quero aposentar o agressivo Na arena Mas uma aposentadoria diferente Não é pulando Vou mostrar aqui O que é um touro De rodê inteligente Faz dentro da arena É o segundo bandido, né Então tem muita Muita novidadezinha Algumas coisas Eu não quero falar Eu quero deixar meio de surpresa Mas a plástica da festa Vai estar mais bonita Que o ano passado Graças a Deus Os patrocinadores Nos apoiando As vendas Até apesar da crise Já estão um pouco mais aceleradas Então eu estou muito contente Porque é uma festa Que o Rio Preto E região E o Estado E o Brasil reconhecem Então eu fico muito contente De poder proporcionar Uma festa boa Para a nossa cidade aqui E a revista aí Que representa o mundo Dos rodeios Ser mais um ano Presente com a gente Com certeza, Carlinho Uma parceria aí Que vai durar muitos anos Está aí, Paulo Emílio O maior criador de touros De público de rodeio do Brasil Não vou fazer média com ele Mas é verdade É o cara que tem A maior tropa Em todos do Brasil Se é Paulo Emílio Voltamos já já Segura aí Milionário Eu sei que teu coração Está zero Você vai viver Que nem tartaruga Né E o Marciano Tem uma garganta Que pelo amor de Deus Satisfação Estou honrado De estar aqui Essa noite Porque show lenda Boa noite Obrigado de coração Agora o milionário Fica me chamando De garganta de ouro Também É Peguei um pouquinho Quarenta e cinco anos Quarenta e cinco anos Quarenta e cinco Quarenta e cinco É uma vida É uma vida É uma vida Quanto tempo com o João Mineiro Marciano Fiquei um pouquinho com o João Fiquei dezesseis anos Depois em carreira solo Vinte e dois anos Na verdade Você fez o Barretão Você fez sozinho O Barretão Há dois anos atrás Há dois anos atrás Exatamente Estava lá Show de bola Show de bola Uns quarenta e cinco pessoas Pois é Lá no buraco do Rodeio Maior festa do mundo Da América Latina Vamos do que? Eu queria um pedacinho só Só um pedacinho só Depois o Robinho Vai pegar as imagens Lá no palco Casachê aqui Um pedacinho do que aqui? Marciano Ah, não sei o que vai Você me pede Hã? Ó Vai lá, Marciano Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Eu falo que esses caras aqui É o Roberto Carlos Sertanejo É um show em excelência Tapete de vermelho Vamos conferir então No palco agora então Essas lendas vivas Do sertanejo brasileiro De norte a sul De leste a oeste Milionário E o Marciano E o Marciano Na terra pra você E o Marciano Ainda ontem Chorei de saudade Rebendo a carta Sentindo Mas que fazer Com essa dor Que me invade Apreciador Me mata O ciúme Ele chegou no céu Dando trabalho pra Deus Escondendo embaixo das asas Uma garrafa de jamel Segui é difícil pra você Sair comigo só por uma noite Assumir que está me amando Garçom troco o DVD Dessa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Papararará Olha eu aqui Senta e assiste Eu tomando toda a vida Toda sua dor Ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu devo pra esquecer Se fosse pra levar Eu anotava E de você Não quero me lembrar De nada 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 Que a gente foi no moteu E você me conta E você me conta Eu não tem nada a ver Eu não tenho nada a ver A Santa Casa de Saúde, aliada à Santa Casa de Rio Preto, oferece cobertura total aos seus usuários e ainda cobre os melhores preços do mercado. Santa Casa. Quase um século de muita saúde. O Grupo Lucadema desenvolve e fabrica equipamentos para laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade, além de oferecer toda a linha de consumíveis como vidrarias, reagentes e acessórios, equipe técnica altamente especializada em manutenção de equipamentos científicos. Com o portfólio completo, atendemos a indústrias de segmentos variados, bem como universidades e institutos de pesquisa em todo o território nacional. Grupo Lucadema está presente no dia a dia de todos os brasileiros. Country Fever FM. A Rádio Country do Brasil. Músicas Country e Sertaneja, 24 horas. Informação em forma de agenda. Rodeios e negócios. Participações dos ouvintes ao vivo, 24 horas. Baixe agora o aplicativo no seu celular. Country Fever FM. Fique por dentro de tudo o que rola no mundo sertanejo e ouça o melhor da música country americana. Country Fever FM. Um coice. Curtir adrenalina sozinho é bom. Compartilhar adrenalina é muito melhor. Buller. Tome uma atitude diferente. Precisando de peças para o seu veículo? Na Furlan Auto Peças você encontra mais de 45 mil itens em peças e acessórios para o seu carro. As melhores marcas de sonho e kit multimídia e um estoque exclusivo de vidros originais para automóveis nacionais importados, ônibus, micro-ônibus e caminhões de todas as marcas. A sua melhor opção em peças e acessórios fica em Rio Preto, na Avenida Nossa Senhora da Paz, número 740. Fulã Auto Peças. Country Fever. Uma revista para todos e para os amantes de rodeio. Alô galera, aqui quem fala é Humberto Júnior, locutor de rodeio. E eu também estou com a revista Country Fever, a revista oficial de barretos. A melhor do segmento rodeio. Sai do mato, boi velho. Country Fever. Uma revista para todos e para os amantes de rodeio. Os Vaqueiros. Prepare-se, vai começar o rodeio Dia Americana. De 10 a 19 de junho, os melhores shows do Brasil. Dia 10. Começa tudo de novo, Americana. Dia 11. Palmas a ele, Americana. Dia 12. Festa do Peão Boiadeiro de Americana. 30 anos de muita emoção. Apoio São Vicente. Realização, Grupo dos Cavaleiros de Americana. Restaurante Bom Sabor. O melhor da comida caseira. Aberto de segunda a sexta, das 10h30 às 2h da tarde. A maior variedade de sabores. Agradando a todos os paladares. O atendimento é o nosso grande diferencial. O Restaurante Bom Sabor oferece a melhor costela da região central de Rio Preto. Sem nenhum adicional de custo. Tem self-service, prato executivo e marmitex de vários tamanhos. Restaurante Bom Sabor. O melhor da comida caseira. Avenida Constituição 1296. Entre o Bispado e a Basílica Boa Vista. Fone 30-12-75-21. Fone 30-12-75-21. Fone 30-12-75-21. Fone 30-12-75-21. Fone 30-12-75-21. Fone 30-12-75-21. Nós estamos em Tacoritinga. É isso. Volta de novo. Em nome da... É isso. Volta de novo. E em nome também, com certeza... Eu falei da Country Fever, da rádio e da TV, né? E do programa Arena... Eu esqueci do nome do programa. Vamos. Eu esqueci do nome do programa. Eu esqueci do nome do programa. Eu esqueci do nome do programa. E eu esqueci do nome do programa.